João capítulo 2 versículos 1 ao 5 No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia A mãe de Jesus estava ali Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho, respondeu Jesus Que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar Glória a Deus Amada, amado do Senhor, você não imagina Quantas bênçãos Estão retidas no céu Escuta isso aqui que eu vou falar para você Que Deus me manda te falar já no início dessa palavra Você não imagina quantas bênçãos estão retidas no céu Porque você tem escolhido dizer não Ai você diz, ah, essa palavra não é comigo Mas eu quero, nesta manhã Mostrar a você que algumas vezes você tem dito não a Deus Você tem dito não para o Senhor Você tem escolhido fazer aquilo que você quer fazer Amado, amada Do Senhor Jesus Eu percebo que na minha vida As maiores bênçãos que eu conquistei Foi quando eu chorei querendo fazer uma coisa Do meu jeito Mas Em meio às minhas dores Eu engoli sapos E fiz o que Deus queria que eu fizesse Se você ainda não parou para pensar Tudo isso que eu acabei de falar agora se aplica a você também As maiores bênçãos As maiores conquistas da sua vida São aquelas Que você conquista quando diz sim para Deus Quando diz assim, Senhor, eu quero fazer isso Se o Senhor não me sustentar eu vou morrer Porque eu preciso Eu acho que eu preciso fazer isso Mas Eu vou fazer O que o Senhor está me mandando fazer Aleluia Fazer a sua vontade é mais cômodo Fazer a sua vontade é mais tranquilo É mais Traz uma aparente segurança É muito mais fácil você ficar dentro do seu barquinho Do que andar sobre as águas Não é verdade? É muito mais fácil você ficar debaixo do seu cobertor Do que se levantar e enfrentar os desafios do novo dia É muito mais fácil você continuar no seu banquinho da igreja Do que decidir fazer a obra do Senhor Não é verdade? É mais fácil você dizer ao seu pastor Pastor, eu não tenho habilidade para Trabalhar na obra Então não conte comigo Você diz não ao Senhor Você diz não quando o Espírito Santo Ele lhe convida A falar do amor de Cristo E você prefere ficar calado Você diz não quando o Espírito Santo lhe move A fazer uma oração por alguém E você Não faz Você diz não Quando o Espírito Santo lhe acorda de madrugada E você sabe que você deveria orar Mas você escolhe ficar mexendo no seu celular Até o som não voltar Amém? Você pode dizer amém? Você quer um milagre na sua vida? Faça tudo o que Ele disser Tudo É uma escolha É uma escolha É uma escolha sua Existem dois caminhos Dois caminhos Deus já escolheu o melhor caminho para você E você precisa escolher Seguir o caminho que Deus quer que você siga Clarissa Você leu aí essa palavra O que que estava acontecendo aí? Me conta essa história Veja Estava acontecendo aqui uma festa de casamento É uma passagem muito conhecida Naquele tempo As festas duravam dias E se tinha uma coisa Que o povo gostava E tinha O hábito Que fazia parte da cultura Daquele povo Eram as festas serem regadas de vinho O vinho Era o sinal da alegria Você lembra lá Quando o profeta Abacuque Ele diz Ainda que a figueira Não floresça E não haja frutos na videira Esses frutos na videira Fala Davide Uva Vinho Ele está falando de alegria Ainda que não tenha alegria Vinho Alegria Acabou o vinho Acabou a alegria da festa E Maria Essa mulher que eu admiro demais A mãe de Jesus Depois de Jesus lá no céu A primeira pessoa que eu vou querer conhecer É Maria A mãe de Jesus Que eu vou querer chegar perto E conversar E saber os detalhes De tudo que aconteceu aqui na Terra Eu não sei se você é assim Mas eu fico pensando Qual a sensação de ser mãe de Jesus Eu sempre sonhei em ter um filho homem Eu tenho duas meninas Clara e Alice Quando eu engravidei de Clara Eu dizia a um menino Aí jurava que era um menino Aí veio minha Clarinha Meu sonho era ter um menino Colocar o nome do meu pai É Tércio né Aí depois Alice Uma menina São os amores da minha vida E eu não tenho vergonha de dizer Meu sonho era ter um menino Mas tenho duas meninas abençoadas Que eu amo de paixão Isso não significa né Não significa nada Mas Se eu já tenho Já tive esse sonho De ser mãe de menino Eu fico imaginando Ser mãe de Jesus Do menino Jesus Que coisa Extraordinária Um menino que Conversava com os adultos Com tanto conhecimento Com tanta inteligência E eu imagino Maria Conduzindo Jesus Ensinando Jesus A falar A andar E eu imagino agora Maria sendo surpreendida Por Jesus Com as suas palavras Com as suas atitudes Com os milagres Que aconteciam E agora Nesse momento A mãe de Jesus Numa festa de casamento Prestes a vivenciar O grande milagre Do seu filho Jesus Que era Transformar água Em vinho E aí Maria Identifica Opa Acabou o vinho Da festa Sem vinho A festa Não tem Alegria E aí Maria Vai e avisa Para Jesus E agora Jesus está lá Naquele local E a gente E a gente sabe Que onde Jesus Está Milagres Acontecem E Maria Sabia disso Maria sabia Que Jesus Estava nesse mundo Para melhorar A vida das pessoas Jesus sabia Que Aliás Maria sabia Que Jesus Estava no mundo Para trazer vida E Maria sabia Que quem seguisse Os conselhos De Jesus Teria vida plena E teria milagres Na sua vida E aí Maria Vai lá agora Na cozinha Olha para Aqueles serviçais Na certeza De que Jesus Iria fazer Algo grande E ela vai lá E diz aos empregados Ei Vocês estão vendo Aquele moço lá Ai quem sabe Aquele Aquele encarregado De cuidar da festa Diz Sim aquele De barba grande Não sei quais eram As características exatas De Jesus Mas naquele tempo Naquela região Dentro daquela cultura Os homens tinham A barba Crescida Você está vendo ele Sim sim É meu filho Sigam o que ele diz Façam Tudo O que ele Vos Disse Ai os empregados Vão até Jesus E pergunta a Jesus Oh Jesus O que é que a gente Deve fazer Olha aqui o segredo Olha o segredo No caminho do milagre Ai Jesus diz assim Vão encher as talhas De água Quem conhece Aquela região Especialmente naquele tempo Sabia que não havia Torneiras Todo mundo Costumava ir buscar As águas Nos poços E os poços Geralmente eles não ficavam Perto das casas Onde as pessoas moravam Ficavam a distância De um quilômetro Quinhentos metros E lá foram os empregados Agora Encher As talhas E Jesus Continua dando As orientações Levem agora A água Ao chefe Dos serventes E os empregados Vão lá Seguindo as orientações De Jesus Amado Amada Muitas vezes O que Jesus diz As coisas que ele manda fazer As orientações Que ele dá Parecem Loucura Escuta Você que está A caminho do seu milagre Algumas coisas Deus ele vai te orientar A fazer Deus dará direções E você dirá Sim Mas é loucura Ir por aqui É loucura Insistir nisso É loucura Ir por este caminho É loucura Agir assim É loucura Falar desta forma É loucura Proceder Desse jeito É loucura Pegar as talhas E encher de água A gente não precisa De água A gente precisa De vinho Aleluia E eu imagino Algum daqueles serventes Dizendo assim Mas como assim Esse homem Ele manda a gente Encher as talhas De água Ele não entendeu Que água tem Ele não entendeu Que a gente está Precisando É de vinho Ah quem sabe Algumas vezes Você até questiona Deus Dizendo assim Deus Será que tu não Estás entendendo O que eu estou Precisando Eu não estou Precisando disso Eu estou Precisando daquilo Senhor Eu quero assim Deus Eu te peço Isso há tanto tempo Senhor Já era para tu Teres feito algo Me dá pelo menos Nessa manhã Nessa manhã Aleluia 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 E aí a gente Vem aqui Nessa história Jesus Ele multiplicando A água Ou transformando A água Em vinho Aí o chefe De qualidade De qualidade De qualidade Excelente Querida Querido Do Senhor Aprenda A dizer não A palavra do Senhor Que está acontecendo Na tua vida Todo dia Até três horas Da manhã Quando nós fomos morar Lá em Minas Gerais Eu criança Meu pai Para fazer a sua monografia Esforçado Esforçado demais Só dormia Três horas por dia Naquele tempo Não existia computador Era tudo na mão Meu irmão Que ele escrevia E ele disse assim Eu lutei tanto Me esforcei tanto Para ser um coronel Da polícia Para ter esta autoridade Aí ele saiu Da cruzada De roda de fogo Quando estava Quando estava Foi ele que contou Vou contar aqui Quando estava No caminho Voltando para casa Estou falando Sobre autoridade No caminho Voltando para casa O que é que para ele? O Detran Ele tinha pago O IPVA dele Mas não estava Constando no sistema Veja É um procedimento E eu não quero Entrar aqui No campo Da política Nem da crítica Mas Caminhemos Para o fim Da mensagem E aí O Detran parou ele E levou o carro dele E ele disse Mas meu filho Está pago aqui Eu estou com comprovantes Mas não entrou no sistema Pai sou Cidadão de bem Se vai levar meu carro Tem que levar Porque a regra É assim Aí vem um processinho Aí Mas tudo bem Por que que ele contou Essa história? Ele voltou para casa Com outra pessoa Levaram o carro dele Ele está sem carro E aí ele disse Olha É para mostrar Que a autoridade Do homem Ela é falha Ela é limitada Mas a autoridade Que nós temos Como filhos de Deus Como servos de Deus Ela é eterna Ela não finda Ela é ilimitada Ela não tem prazo De validade Aleluia Ei amada Amado do Senhor Você tem prazo Você não tem prazo De validade Como filho de Deus Aleluia Você tem autoridade Nesta terra Autoridade Para profetizar Para lançar Disparar Palavras Abençoadoras Aleluia Você tem autoridade Para pôr a mão Na cabeça Dos seus filhos De madrugada E orar por eles E abençoar eles E profetizar Livramento Sobre a vida Deles Aleluia Aleluia Essa é a autoridade Que nós devemos valorizar Porque é desta terra Amado E aí Essa palavra É pra você Que se acha muita coisa Porque Deus te deu Uma posiçãozinha Nessa terra Porque você Ah Alcançou Um degrau maior Aí na Na sua empresa Foi promovido Foi Parabéns pra você Mas isso aí Daqui pra amanhã Você não é nada Não é nada Eu me lembro Nós já vamos orar Segura aqui Eu me lembro aqui No dia Da minha posse Como deputada estadual 2019 Fevereiro de 2019 Tava todo mundo lá Os 49 deputados Numa sala Onde os deputados Ficam Conversam Nos horários Nos intervalos Das sessões E eu me lembro Que chegou um lá Sapato velho Não era deputado mais Sapato velho A roupa toda A barba fazer Nossa Foi horrível Eu não esqueço disso E ele tava lá Conversando com os deputados E pedindo Pedindo dinheiro E aí Uma pessoa me disse Você tá vendo aquele ali? Eu fiz token A ele Ele disse assim Olha Ele já foi deputado estadual Mas olha a situação dele ali Tá pedindo dinheiro Pra comprar um remé Tava com a receita na mão Você hoje pode ser alguma coisa E amanhã você pode ser nada Quem sabe você conhece uma pessoa assim Que já foi E hoje não é mais Hoje eu posso ser E amanhã não ser mais Aleluia 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 Dê valor As coisas espirituais O que você tem de mais precioso Nesta terra É o que Deus te deu É a autoridade de filho Aleluia É hoje você poder dizer assim Eu sou filha do dono do universo E esta autoridade Ninguém me tira Se alguém tiver que se orgulhar Orgulhe-se no Senhor Aos soberbos Deus resiste Mas aos humildes Ele dá graça Se você tiver que se apegar a algo Não se apegue aos cargos desta terra Não se apegue ao que é material Não se apegue aos bens daqui Porque se você for muito apegada a isso Amado, amada Quando você perde Você morre Você acaba Você adoece por dentro Aleluia Se apegue às coisas do céu Se apegue a Jesus Se apegue à vontade de Deus E diga Senhor Eu escolho fazer o que o Senhor quer que eu faça Aleluia Quando eu mesmo tomo a atitude de me humilhar Deus Ele me honra Aleluia Aleluia Isso é fazer o que Jesus diz Amanhã a gente continua com essa palavra Amanhã a gente continua Tem algumas coisas ainda Para falar com você amanhã Mas já chegamos ao momento da oração Pastor Júnior Testo já está chegando aqui E aqui nessa live é assim A palavra de Deus falando com você o tempo todo Em todo o tempo Faça tudo o que Ele disser Deus falou ao teu coração Diga assim Senhor Eu escolho fazer a tua vontade Obrigado Amém.